Senadores acompanham a crise humanitária do povo e anumano. A gente vai falar sobre esse assunto e muitos outros com o senador Humberto Costa, ele que é senador pelo PT de Pernambuco, ex-ministro da Saúde, faz parte da comissão externa do Senado que acompanha a crise humanitária do povo indígena e anumano. Olá, senador. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marilu. Uma alegria falar com você e com todo o pessoal do Brasil atual, da TVT. Prazer é o nosso. Bom, senador, eu vou começar aqui pela visita do senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, no último dia 20, na terra indígena e anumano, que causou aí uma revolta geral, diversas entidades, órgãos públicos, inclusive os próprios senadores. A FUNAI apontou irregularidades na visita, o Ministério Público Federal também, Roraima, cobrou explicações sobre essa presença do congressista, que é pró-garimpo ilegal, ali na terra indígena. E você também, nesse senador, pediu, através de um ofício, explicações a esse senador, que é presidente da comissão especial, criada pra acompanhar justamente a situação do Zé Anomami, sobre essa visita, utilizando, inclusive, uma aeronave do Exército. Queria que você falasse inicialmente, senador, sobre esse episódio, que precisa ser esclarecido, né? É, na verdade, nós precisamos mais informações sobre como se deu essa decisão dessa visita praticamente individual do presidente da comissão, o senador Francisco Rodrigues. Na verdade, nós recebemos uma comunicação de que a visita seria feita na véspera da sua realização, durante o pleno carnaval, de modo que não havia a mínima condição de que nós pudéssemos participar, tanto eu quanto a senadora Elisiane Gama. E também já havíamos reclamado pelo fato de que era necessário aprovar, antes de qualquer ação concreta, um plano de trabalho da comissão. Eu acho que existe um problema de origem. A comissão, ela foi formada para acompanhar essa crise humanitária dos Yanomamis, mas no início havia apenas os três senadores de Roraima, não é? Que não quero levantar aqui nenhum tipo de suspeita nem acusação, mas são as pessoas de um único Estado, onde a crise se desenvolve, mas essa crise tem uma dimensão nacional e internacional, então ela não pode ser tratada como um problema do Estado de Roraima. Nós já havíamos levantado essa questão. E agora, com essa visita, com esses episódios todos, hoje mesmo vamos nos sentar, a senadora Elisiane Gama e eu, para discutirmos o que fazer. Pelo que eu sinto, vai ser muito difícil fazer um trabalho absolutamente isento se a comissão tem três pessoas que são senadores pelo Estado de Roraima, que têm razões políticas para assumirem uma posição, digamos, de uma equidistância do problema, e nós precisamos, ao contrário disso, nos enfroiarmos nesse problema, lembrar que a crise é uma crise humanitária dos Yanomamis e que isso é fruto de uma atividade ilegal, que é o garimpo. Então, não há como nós fazermos a defesa do garimpo nas terras indígenas. Então, hoje nós vamos conversar para ver que roteiro, que rumo nós vamos tomar. Exato. Falando desses três senadores, o Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, o Messias de Jesus, republicanos de Roraima e doutor Irã, do PP também de Roraima. Então, todos desse Estado, desse Estado do Brasil, inclusive, eles pediram para diversas autoridades, estava vendo aqui no wall, inclusive, pediram para autoridades que os garimpeiros, eventualmente flagrados dentro dessa terra indígena, não sofram persecução penal, que não respondam a processo criminal. Como é que você se deparou também com essa notícia, senador? Olha, a comissão não tem esse poder. Acredito que não é adequado também, ainda que tenha um aspecto meramente político, mas não é adequado que nós venhamos a defender o processo de anistia para quem estava cometendo uma ilegalidade, um crime. Isso caberá à justiça dizer. Obviamente que ali há muitas pessoas que estão lá porque não tem outra fonte de sobrevivência, mas todas essas pessoas sabem que é uma atividade ilegal, que é uma atividade criminosa, e como tal, cada um dentro da sua responsabilidade terá que responder à justiça. Não cabe ao Senado Federal, nem a essa comissão, fazer qualquer tipo de demanda para que essas pessoas sejam anistiadas. Isso aí é a justiça que vai resolver. Existe o pequeno garimpeiro e existe o financiador, o principal beneficiário, que são empresários que atuam na legalidade ou na ilegalidade, mas não há como nós fazermos uma defesa de um processo de anistia, na minha opinião. Do outro lado, senador, uma comitiva federal fez ontem, segunda-feira, uma visita ao estado do Amazonas, participou de um evento promovido pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, é marcar presença ali do Poder Executivo nessa retomada das ações em defesa da vida e dos direitos das populações vulnerabilizadas. Não é isso, senador? É importante essa presença do estado e é um local simbólico, onde foram assassinados justamente o Dom Filipe e o Bruno Pereira. Não, com certeza. Eu acho que o governo federal está atuando da melhor maneira possível. E o Vale do Javari tem uma situação tão complicada quanto a situação de Roraima no território Yanomami, sendo que em Roraima o que predomina, na verdade, é o garimpo, o garimpo ilegal. E, enquanto nas atividades lá no Vale do Javari, nós temos desde a pesca clandestina, o tráfico de drogas, o crime estruturalmente organizado que ali atua. São realidades existentes, ali também há garimpo e o governo precisa fazer isso, mostrar a sua presença em cada um desses lugares e eliminar essas atividades criminosas. Então, me parece que estamos caminhando aí no rumo adequado, no rumo certo. Essa é a expectativa que toda a população brasileira tem. A preservação da floresta, a garantia dos índios ao uso fruto da terra que lhes pertence. E, naturalmente, que discutir aí no curto e no médio prazo, ações que favoreçam a realização de atividades econômicas autossustentáveis, que tenham um retorno para as pessoas que forem trabalhar nelas, mas, ao mesmo tempo, tenha como base a preservação da floresta e o respeito aos povos indígenas. Já vai levar um tempo para o governo também conseguir estruturar todo esse trabalho nessa região. Senador, a gente sabe aí de servidores públicos que ainda sofrem ataques, eles ainda reclamam, obviamente, da falta de estrutura para o trabalho. Ainda vai levar um tempo, mas é preciso também ficar muito atento e ter bastante agilidade em relação a esses casos específicos já de ameaça, não é, senador? Com certeza. Se o Estado se omite diante de ameaças ou de violências contra os agentes do Estado, que são os servidores públicos da Polícia Federal, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, e de outros atores importantes que estão nessa área para cumprir aquilo que a Constituição determina, se não houver, de fato, uma resposta firme, uma presença ostensiva do Estado, esses grupos vão crescendo, não somente em número, mas também em importância política, em importância econômica, de modo que eu acredito que o governo Lula está agindo da maneira mais adequada possível. E tenho certeza também de que, num espaço de tempo curto, o governo apresentará alternativas para essa população que não é pequena, a população do norte do país é muito considerável, e precisamos, sim, ter para essa população alternativas econômicas que sejam autossustentáveis e que, ao mesmo tempo, possam fazer da floresta, que é um bem da população brasileira, uma fonte também de produção de riquezas econômicas, e isso eu creio que é perfeitamente possível fazer. Agora vamos entrar no tema 8 de janeiro, senador. Viu que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu ontem que militares envolvidos nos atos golpistas serão processados e julgados pelo STF. E eu vou ler aqui um trechinho do que ele tinha dito nessa decisão. Ele disse que a competência do Supremo para investigar atos golpistas e não distingue servidores públicos, civis ou militares, sejam das Forças Armadas, sejam dos Estados, policiais militares, no caso. E o Código Penal Militar não tutela a pessoa do militar, mas sim a dignidade da própria instituição das Forças Armadas. E conforme pacificamente decidido, segundo ele, por esta Suprema Corte, ao definir que a Justiça Militar não julga crimes de militares, mas sim crimes militares. Como é que você recebeu também essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Bem, eu recebi tendo absoluta e total concordância. Não interessa de onde partam as ameaças ao Estado democrático de direito, não interessa quem as realiza. A defesa do Estado é uma questão fundamental e que deve ter como tratamento àqueles que apregoam a derrocada da Constituição, o fim da democracia no país, um tratamento semelhante. Então, me parece que a decisão do Supremo Tribunal Federal, certamente se tornará muito em breve uma decisão colegiada do próprio Supremo, é uma decisão acertada. E eu creio que é uma maneira de nós fazermos com que vacilem esses grupos que continuam muito ativos para tentar derrubar a democracia no nosso país. Me parece que a atitude do Supremo, a atitude do ministro, ela vai ao encontro das aspirações da população brasileira que quer a continuidade do processo democrático no Brasil. Agora, senador, a gente viu aí que deputados e senadores que fazem oposição ao governo Lula, conseguiram protocolar ontem o pedido de abertura de comissão mista de inquérito sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Eu queria que você falasse a respeito dessa CPMI, o que há por trás, enfim, qual é a intenção, como é que está, o que se fala a respeito dessa CPMI, tanto, enfim, na Câmara dos Deputados, quanto no Senado? Veja, nós havíamos iniciado uma coleta de assinaturas para que fosse feita a CPI do Senado para apurar os atos do dia 8 de janeiro. naturalmente, como os responsáveis pela averiguação, pela investigação e pela responsabilização de pessoas por esses crimes, por essas ações terroristas, estavam e estão, e eu tenho certeza que continuarão a cumprir o seu papel, Ministério Público, a Polícia Federal, o próprio Supremo Tribunal Federal, nós consideramos, então, que a CPI, ela perdia o seu sentido. Cabe ao Legislativo entrar numa investigação quando há, claramente, uma postura de outros órgãos responsáveis por fazer uma investigação de não fazê-la. Não é o caso nesse momento. Então, eu acredito que a CPI perdeu o sentido da sua existência. Obviamente que a CPI é um instrumento da minoria. Se a minoria na Câmara e no Senado obtiver aí as assinaturas, se tudo estiver dentro dos conformes, naturalmente que nós participaremos. Agora, me parece um equívoco da própria oposição. Em nome de manter uma polarização que não interessa à população brasileira, que não interessa ao país, eles tentarão, via os seus métodos, o discurso de ódio, a propagação das fake news, tentar transmitir uma versão diferente sobre os fatos que aconteceram. Mas eu creio que, no fundo, não deve ser interesse deles, porque, certamente, essa CPI terá que ouvir pessoas que lhes são muito caras. Qual foi a responsabilidade do ex-ministro da Justiça e, então, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal? Ele terá que comparecer a uma CPI como essa. Qual foi a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em todo esse processo, porque ele se omitiu em vários momentos, a participação de outras autoridades importantes do governo passado. Então, eu creio que, talvez, essa coleta de assinaturas seja muito mais um movimento no sentido de fazer disputa política do que querer realmente ir a fundo. Porque, se formos a fundo, nós vamos, com certeza, mostrar a participação criminosa de vários atores da extrema-direita brasileira, inclusive de integrantes do Congresso Nacional. Então, vamos, com muita serenidade, se ela for instalada, vamos participar, mas eu creio que ela, nesse momento, não ajuda o país. Agora, senador, a gente acompanhou a entrevista do Luiz Moreno Campo, ele que foi promotor adjunto de um caso histórico, condenação de militares na Argentina, em 1985. Ele deu uma entrevista ao Roda Viva, na TV Cultura, e, inclusive, a história foi retratada no filme Argentina, 1985, ganhou, inclusive, o Globo de Ouro. E ele disse, durante a entrevista, que no Brasil, o mais importante é investigar os atos de 8 de janeiro. E isso as instituições estão fazendo. Você não acredita que, realmente, a gente vai ter aí os militares? Aí a gente está falando do caso dos militares, o campo tendo como inspiração. Os militares deverão ser punidos nesse episódio de 8 de janeiro, né, senador? Bem, a julgar pelo que tem sido feito, tanto pelo Poder Executivo, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista policial, e também a forma como o Poder Judiciário está atuando, e por que não dizer também o Congresso Nacional, porque o Congresso foi muito firme nas pessoas do presidente do Senado e da Câmara em condenar e cobrar as responsabilidades por aqueles crimes, por aqueles atentados terroristas, eu acredito que todos que estejam envolvidos, independentemente da sua ocupação como servidores públicos ou como agentes privados, irão responder. Eu não vi até agora nenhum momento de vacilação por parte do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, muito menos da parte do governo. Ao contrário, nós temos aí centenas de pessoas que ainda estão presas porque foram flagradas realizando a sua participação naqueles atos terroristas, e eu não vejo como isso venha a parar. Vamos trabalhar fortemente para que essa investigação se aprofunde, continue e chegue a todos os responsáveis por tudo aquilo que aconteceu, ou seja, a tentativa de um golpe de Estado. Exato. Com inspiração ainda em Ocampo, que diz que não investigar a ditadura no Brasil faz tortura e morte seguir até hoje. Né, senador? A gente ainda tem esse passado que ainda nos incomoda muito, né? Sim, com certeza. Naquele momento, a correlação de forças não permitiu. Também o desejo de algumas forças democráticas que consideravam que as consequências de uma investigação poderiam reacender um pavio do autoritarismo. Eu, particularmente, não concordo com essa avaliação. Acho que naquele momento nós tínhamos que estabelecer as responsabilidades, até porque não estavam em julgamento ali instituições, mas pessoas que, à frente de instituições, realizaram crimes, alguns deles crimes contra a humanidade. E eu acredito que, nesse caso do 8 de janeiro, essa investigação vai a fundo. Tá certo, senadora. A gente agradece demais aqui a sua participação. Muitíssimo obrigada e um bom trabalho aí no Senado. Um abraço. É um prazer muito grande sempre estar com vocês. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Falamos aqui com Humberto Costa, senador pelo PT de Pernambuco, ex-ministro da Saúde, faz parte da comissão externa do Senado que acompanha a crise humanitária do povo indígena e anomano. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual